Chegou a hora do quadro Educas, né professor, educador financeiro, fundador do Educas, André Sandri está com a gente aqui no Instituto para dar aquelas dicas valiosas, muito bacanas, que valem também para as crianças. Hoje o assunto é o nome sujo na praça, né? Vamos ver como é que a gente pode se livrar disso. Fala, doutor André Sandri! Muito boa tarde, Polito. Polito, não se esqueça, hoje é dia 31, então pra você, boa tarde também. Não se esqueça, hoje é dia 31, o último dia do Imposto de Renda. Mas vamos falar agora de realmente o que interessa pra gente. Falamos na semana passada sobre dívidas e recebemos um número muito grande de dúvidas a esse respeito. E a maioria dos questionamentos foram a respeito de como deixar de ter o nome sujo. Se este for o seu caso ou de algum familiar, calma, você vai conseguir sair disso. Temos mais informações lá no Instagram e no YouTube da Educas, que é o arroba Educas Educação Financeira. Se tiver qualquer dúvida, questionamento, nos mande lá. Vai ser um prazer te responder. E, Polito, quando a gente fala sobre nome sujo, a gente sabe que a gente vai ter o CPF restrito. Ou seja, o seu nome está lá no SPC e no Serasa devido ao não pagamento de algo. No Brasil hoje, quando você for pegar um empréstimo ou um cartão de crédito, por exemplo, a empresa vai analisar o seu histórico, que é o que a gente chama de score, tá certo? Score é a sua pontuação como consumidor. Quanto mais dívidas, menores suas chances de conseguir empréstimos e maiores serão as taxas caso você consiga pegar algum valor emprestado. Porque se o seu nome está sujo, nenhuma empresa vai querer te dar crédito. Por isso, primeiro precisamos limpar o nome para conseguir, assim, pagar as contas em dia e, assim, aumentar o score novamente. Para começar, vamos dar um jeito de pagar a dívida. E aqui eu vou te dar uma grande dica. O Serasa, Polito, negocia até 90% de descontos da sua dívida e consegue parcelar e, muitas vezes, com juros muito baixos. Mas depende da empresa credora. Assim, você consegue renegociar sua dívida. São mais de 200 empresas, como bancos, financeiras, empresas de telefonia, lojas e muitas outras. E é tudo online. Isso mesmo, Polito, online. Você entra lá, se cadastra, coloca o CPF. Você vai entrar no www.serasa.com.br Barra, limpa nome online. Coloca lá, digitou seu CPF. Vai aparecer as empresas, se você tiver mais de uma, as restrições. E, simples assim, você vai fazer a negociação e pronto. Aí, vai te aparecer essas opções de negociação de cada uma das empresas. Você vai escolher a melhor opção que se encaixa no seu bolso e no seu momento. Escolhendo, basta gerar o PIX ou boleto e seguir com o plano de pagamento. Nós temos um vídeo lá no nosso Instagram, que é, novamente, arroba educa as educação financeira, falando a esse respeito. Obrigado, Polito. Até mais. Valeu, querido André Sandri. Ainda essa semana, ele volta aqui para trazer mais dicas muito legais. E obrigado pela caneca, André. Sensacional. A campanha do agasalho segue em pleno vapor, né? Eu vou até te mostrar aqui, ó. Você é a peça que faltava. Já foram arrecadadas mais de 400 mil peças de roupas, calçados, cobertores, acessórios, luvas, cachecóis, tudo que você imagina. Importante, né? Para aquecer quem mais precisa. A estação mais fria do ano está chegando. E, nessa edição, o tema é esse aqui. Você é a peça que faltava. O Grupo ND, mais uma vez, assume esse compromisso importante, né? Em todo o Estado. E mobiliza muita gente. Talvez você já tenha se mobilizado nessa corrente solidária. E olha só, para saber quais são os pontos de coleta mais pertinho, só acessar o portal ndmais.com.br, lá direitinho, toda a lista completa por cidade, por região, para que você não erre nesse destino. Então, de repente, está indo em direção ao trabalho, em direção à farmácia, ao mercado, sei lá, na sua rotina, já deixa no carro, já deixa numa sacolinha no ônibus, de repente, na motocicleta, no baúzinho aqui, e vai fundo. Quando passou perto de um local, já dá uma paradinha estratégica e deixa a sua doação.